Trânsito Arquitetura, Patrocínio, Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bed & Store, Casa E e Elite Design. O arquiteto é Miriam Rungi desenvolveu a suíte master aqui na Mostra Casa Cor. Bom, Miriam, vamos começar conversando então para a gente entender um pouquinho do conceito e qual foi o ponto de partida para tu desenvolver esse espaço. Olha, o ponto de partida para a suíte master foi o conforto do casal. Então se buscou vários espaços, é uma suíte com 57 metros quadrados, é um suíte bem grande para os padrões atuais. Então se buscou desenvolver em vários recantos que proporcionassem muito conforto para o casal no dia a dia, no todo. E o layout comporta então que mordomias, que conforto? A gente tem o espaço de dormir, propriamente dito, a cama, temos um espaço de home que a gente pode assistir da cama, temos o espaço do spa que é puro recanto assim para descanso, para conforto, para relaxamento no final do dia. A gente tem o espaço de café da manhã que abriga adega, frigobar, cafeteira. Tem também o banho, closet e o armário para vestir propriamente dito. E a ideia foi fazer uma ambientação sofisticada, requintada justamente para agregar valor a esse momento tão especial do dia. É, na verdade a gente vê o dormitório como um momento de descanso, lazer no final do dia. A gente pensou o dormitório como mais lazer, mais descanso, mais conforto. Então se agregou muitos equipamentos para dar muito conforto, ele é totalmente automatizado. A iluminação, o spa, tudo tem automação controlada diretamente no celular ou nos tablets que a gente tem disponíveis. Então a gente consegue, por exemplo, abrir persiana, consegue ligar chuveiro, consegue ligar o spa, consegue controlar toda a iluminação, mexer na TV, mexer no volume do som. Tudo isso proporciona muito conforto para o final do dia. Inclusive então a parte hidráulica é controlada por essa automação? Sim, sim, toda a parte hidráulica. O chuveiro, a gente consegue controlar o chuveiro, consegue ligar, desligar com um simples aperto de um botão. Tudo isso a gente privilegiou, a iluminação também ficou super controlada. Quero um momento mais descanso, quero um momento mais TV, quero abrir as janelas, abrir a persiana em algum determinado momento do dia para já ir acordando. A gente consegue programar tudo isso. Bom, Miriam, a gente percebe que é um projeto mais exclusivo. Como é que foi a escolha dos materiais? Olha, eu pensei num perfil que quisesse aproveitar muito esse espaço. Ele foi concebido justamente para isso. A pessoa ficar mais tempo aqui dentro do que simplesmente dormir e vestir. Então foram materiais super resistentes. A gente investiu num revestimento de piso e parede que é monolítico. É uma coisa muito legal, as pessoas estão gostando bastante. Coisas muito resistentes e muito sofisticadas. A laca, muito espelho, porque acho que quarto de casal tem que ter espelho. É um espelho bronze, então ele não é aquele espelho cristal que as coisas ficam tão evidentes. Ele dá só um certo toque de beleza e de luz. Muito cristal. O nosso spa também tem muita iluminação. Tem um céu de estrelas todo com LED. É muito interessante. Então eu escolhi materiais que dessem sofisticação, mas que também fossem muito práticos para o dia a dia. E as cores são mais neutras, calmantes? A cor mesmo está mais na iluminação? É, eu quis fazer um ambiente mais neutro, mais tranquilo, tons de fende, para que fosse mais aconchego, mais descanso, não muito branco, nem muito escuro, né? Como são os quartos normalmente, para a gente poder ter um certo aconchego. E a cor realmente quem dá é a iluminação. Para completar então, Miriam, qual foi o perfil do casal que tu imaginou, então, para usufruir de toda essa estrutura? Olha, eu imaginei um casal que tivesse realmente a vontade de aproveitar o quarto de uma forma diferenciada, né? Aproveitar essa suíte master, chegar em casa na sexta-feira, na quinta, já abrir um bom vinho, já fazer a janta aqui mesmo, né? O café da manhã de sábado pode ser na suíte. Então é para um casal, é para um solteiro, é para alguém que realmente queira viver o espaço do dormitório da suíte master de uma forma diferenciada, como se ele fosse também parte do espaço de estar da casa. Uma recompensa para alguém que luta por suas conquistas. É, realmente, seria uma recompensa no final do dia, chegar em casa e poder desfrutar dessa suíte, né? Com todo o conforto que a gente consegue oferecer. Bom, parabéns e muito obrigada, Miriam. Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez.